Eu não caio do cavalo, nem do corvo e nem do carro Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho No lugar que tem seca, eu disse que de lá não cai Levanto de madrugada, pego um rico de armário e choro a viola Não como gato por lebre, não compro cipó por laço Eu não torno de cutina, não vou beijos sem abraço Não vou pular na mar, não vou pular em chão Meus amigos eu ajudo, inimigo eu tenho dó Chora viola Não é dona da noite, o dó é dono do dia Admiro as mulheres que gostam de cantoria Mas não soube do sangue, fura até vitinho Quem sabe aguenta saudade, não aguenta desaforo Chora viola Quando tiver no chão, colo por cima da praça Quem não gosta de viola, quem não põe o pé lá em casa A viola está de medo, o dó é dono, está de velho Quem não gosta de viola, Brasil Chora viola Ah, o sentimento sertaneio!